E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Senoge e hoje eu estou mais uma vez com o... Vinícius! É isso aí! E hoje nós vamos continuar falando sobre Board Games! E por que é que falar sobre Board Games é bom? Como a gente já comentou com vocês antes, é uma forma de oxigenar a mesa, né? É, fazer alguma coisa diferente. De quebrar o gelo, o pessoal não chegou ainda... Então, o que a gente vai fazer aí? Cara, vamos jogar um jogo legal? Vamos falar de uma coisa boa? Então, hoje a gente vai falar de quem? De quem? De quem? O Descent! Olha aí! Journeys in the Dark! O negócio é decente! É! O Descent é um... Chutar o pau da barraca logo, dar o balde... Hoje ele está polêmico. Se vocês perceberem, as camisas da gente estão iguais a alguns vídeos. É porque a gente se juntou para gravar tudo um dia só. Fazia tempo que a gente não se reunia. E aí, hoje ele está polêmico. Não, quem está é você. Mas o Descent é o D&D 4ª edição que deu certo. E é porque veio antes. É. E os caras não aprenderam como é que faziam o negócio. É, o D&D 4ª edição tem muita coisa parecida com o Descent. Mas quem gosta da 4ª edição, por favor, perdoe a gente. A piada foi de bom gosto. É, não. Não te acha mesmo, não. A piada foi de bom gosto. Não, D&D 4ª edição é horrível. Não te acha, não. Aí, o Descent é melhor. Ele é de partição. Sem dúvida. Sem falar que já vem pronto, né? É. Ele é um jogo de tabuleiro. No estilo chamado Geoclaw. Certo? Ele, basicamente, é uma exploração de masmorras. É um proto-RPG. Ele tem as regras, né? Um regras explicando as regras. E um nível de aventuras. Um quest guide. Certo? Que o jogo tem um mestre. Sim. Uma pessoa que vai conduzir a aventura. Ler o quest guide. Explicar as coisas. Montar o setup do tabuleiro. E comandar os monstros. Vinícius. Lembrando, pessoal. Que essa é a forma tradicional. De jogar o Descent. Tá? É. Porque hoje você já conta lá na Play Store. Ou no... Como é o nome do iPhone? A lojinha do iPhone. Qual é? App Store. App Store. App Store. App Store. Você já encontra na App Store. O aplicativo do jogo, cara. Então, assim. Tá. Vai estar em inglês. Mas... Se você quer jogar. Ninguém quer ser o mestre. O aplicativo mexe pra você. Você só vai ter o trabalho. Fazer o trabalho físico. É. Né? Montar o setup. Colocar. Organizar a missão. Isso aí você ainda vai ter a obrigação de fazer. Mas o... O aplicativo já faz o resto pra você. É. Um detalhe é que esse jogo não chegou oficialmente ao Brasil. Coitado. É. Importado. É. Então você só vai achar... Mas tem muito no Brasil. Tem. Tem muitos. Tem muitos exemplares no Brasil. Inclusive a comunidade brasileira. Que joga isso aqui. Pessoal, um abraço pra vocês. Vocês são incríveis. Tem muita missão extra nas comunidades. Né? Tem. Tem muita dica de... Ah. Não faz assim. Faz assim. Que vai ser mais rápido. Vai ser mais divertido. Muita regra da casa. Muita modificação do jogo e tal. Mas assim. Detalhe é que você não vai achar ele em português. Você vai achar ele em inglês. Importado. Pra alguém. Já tem alguns manuais em português. Que o pessoal traduziu. Nossas traduções oficiais. É. Oficial. Mas tem esperança disso mudar. Né, Vinícius? Eventualmente pode acontecer. Eventualmente. Sei lá. Se o pessoal fizer uma baixa assinada e dizer que vai comprar. Não sei, né? Vai botar fogo ali. Mas agora parece que tá tudo na mão do mesmo dono. Né? Assim. É. É. Mas assim. O jogo é muito bom. O jogo é incrível. O vídeo não é pra ensinar como é que joga isso aqui. Mas é pra vocês terem uma noção e aprender. Saber que o jogo existe. O que a gente pode dizer é que é um excelente situação. É uma oportunidade pra você pegar aquele seu primo de 12, 13 anos. Os filhos, né? Os coleguinhas do filho e tal. Você que é mais velho tem filho nessa faixa etária. E quer introduzir ao RPG? Bota o Decent na mesa. Além do guri aprender inglês. Sim. Desenvolver inglês. Vai ter uma noção do que é um RPG. É um jogo pra de duas ou cinco pessoas, né? Então assim, tem um mestre, tem dois jogadores e já dá pra brincar numa boa. Inclusive, nem mexe dois jogadores, mexe um jogador. A gente tem um jogador com todos os quatro personagens. É. Dá pra jogar dois. Aí, se você veio da época, como o Sanod, que tinha o First Quest. Sim, sim. O... O... O Anomi, o... O Hero Quest. Os Quest do mundo, meu Deus. O Dagon Quest, né? É. É um jogo muito semelhante a esses jogos. É sim, porque você tem a fichinha do personagem pronto já. Você não precisa fazer ficha. Você tem os marcadores bonitinhos, os tokens pra você botar lá na ficha. Quando o personagem tá cansado, quando ele levou um dano. Né? E... E assim... O jogo vai ter uma mobilidade muito grande. Porque as regras são simples também. Você jogou um dado, apareceu o símbolozinho do dado, já aconteceu o que tinha pra acontecer. Não, se você chegou aqui no Brasil, se você já jogou o Star Wars Conteiros do Império, é um esquema meio semelhante do simbolo do dado. Sim, sim. É, parece uma coisa do outro planeta, mas quando você joga, lê o manual e joga, entende? É, fica muito simples. E tem uma galera aí que faz uns vídeos pro YouTube com um gameplay de board game, que cara, eles explicam bem direitinho como é que joga, todas as regras e tudo. O nosso objetivo aqui é apresentar pra vocês alternativas pra dar uma oxigenada na sua mesa de RPG. Então, eu acho que dentro dos jogos Dungeon Crawler, o Descent é um dos mais tradicionais. E acho que é um dos melhores. A gente não podia falar sobre esse tema sem trazer o jogo pra vocês. E o interessante dele é que os jogos, as caixas, tem uma quantidade de missões. A caixa básica é a Quest Guide, que são duas missões, duas campanhas. São campanhas, tá? Você pegar o mapa aqui atrás, você vai ver que são várias missões. São várias missões. E tem as expansões que trazem novas miniaturas do jogo, novos heróis, novas cartas e missões você tem as expansões assim que vem a caixinha e você tem as expansões que vem basicamente uma miniatura com um terreninho extra, um mapinha extra e uma historinha dessa miniatura. Então, assim, ela vai acrescentar um arco pra história, é um pequeno arco, mas vai acrescentar um arco pra história. E, assim, a vida, a rejogabilidade do jogo é enorme. É muito grande, cara. É muito grande. Vinícius, vamos fazer aqui uma suposição bem suposta. Digamos que eu já jogue RPG há algum tempo, que, por um acaso, eu não tenha muito acesso a miniaturas, eu não tenha muito acesso a material extra pra jogar RPG. Mas que, por um acaso, aquele meu primo que cansou de joguinhos e tal, e ele tá vendendo ou eu entrei na internet e achei pra vender usado, né? Vinícius, vai ser útil pro meu RPG de mesa? Compensa. Cara, tem portinha, tem cenáriozinho, tem miniatura. Cara, compensa, as miniaturas são mais ou menos também na escala de D&D. É um pouquinho menor, mas, cara, com boa vontade. Dá pra usar. Os monstros são legais, assim, e elas não são miniaturas extremamente detalhadas, né? É, até pela época, né? Esse jogo não é um jogo novo, é um jogo já com alguns anos. Sim. Então, é... Tanto é que as miniaturas e expansões novas são muito bonitas, são bem diferentes. Sim. Mas, pra você usar como representação na mesa, é muito bom. Resolve muito bem o problema, né? Porque, poxa, é um dois em um, cara. Você tem um jogo que é muito bom de ser jogado e você pode usar as miniaturas para o seu RPG. Sim. E ele, em si, é um RPG. Com muita boa vontade, né? É... Se você quiser fazer um extra missão, um downtime, alguma coisa do tipo, a interposta dá pra fazer. E fazer um combatezinho, interpretado também, se for o caso. Eu acho os combates muito simples e muito rápidos. Então, dá pra você aproveitar muita coisa e jogar várias missõezinhas numa tarde. Sim, sim. É um jogo que... Algumas pessoas falam que dá pra jogar cada missão ali em mais ou menos 35, 40 minutos. E quando você pega mesmo o ritmo do jogo, sabe? Quando você entende a regra, quando tem que ficar voltando pra ler. Ou alguém ficar voando. E o que é muito fácil, porque a regra do jogo... Sabe? Rapidinho você joga uma campanha e é divertido. A regra do jogo não é complicada, ela é simples. O negócio é você entender. Sim. Então, dá pra você jogar numa boa, tranquilamente. Então, se tiver disponível pra comprar, é uma compra válida? É válido, sim. Se tiver algum link aí pra você comprar, se a gente achar, a gente vai botar na descrição do vídeo. Mas, dá hora. Dá hora. Tem outros vídeos que a gente fala também de outros jogos, né? Então, pra iniciar, eles vão estar todos nos cards que vão aparecer, que apareceram aqui em cima. Pois é, a gente já falou sobre o Zumbi Saga, a gente já falou sobre o Warhammer, a gente já falou sobre... Sobre o que mais? O que mais? O que mais que a gente falou? Tem mais vídeos aí. Cara, tem muita coisa. Vai ter mais vídeos aí. Principalmente falando de miniatura, a gente já tem bastante vídeo sobre miniatura. Olha nos cards e na descrição do vídeo vai ter também algumas coisinhas. E na playlist, né? É. Então, pessoal, obrigado por terem ficado com a gente. Se você gostou da dica, das sugestões, pô, dá teu like aí. Mostra pra gente se você gostou. Compartilha com os teus amigos. Assina o canal, se você não assina ainda. Se você ainda não é assinante, assina o canal. Recomendo pros teus amigos. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui ao lado. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!